Solta o grito, rompe a fronteira Solta os muros e assalta o pampa Corta as cordas e a cordilheira Nessa América, soito, irmão Sou um louco em querer-te tanto E em tus venas correm meus sonhos Como o rio corre o sertão E em mis manos as mãos morenas Calejadas, caladas, penas Com uma pedra em cada mão Sem querer Terras de um continente Como Inis da Aramã Porto de tantos homens Que outros barcos virão Pobre povo de Deus Terras de um continente Como Inis da Aramã Porto de tantos homens Que outros barcos virão Pobre povo de Deus Que outros barcos virão Solta o grito, rompe a fronteira Solta o grito, rompe a fronteira Nessa América, soito, irmão Sou um louco em querer-te tanto Pobre povo de Deus Pobre povo de Deus Pobre povo de Deus Pobre povo de Deus Pobre povo de Deus